Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor pra mim era sonho Surpreendente provar no que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor pra mim era sonho Surpreendente provar no que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava, não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você